Esse processo que pede a inelegibilidade do pré-candidato a senador Wellington Dias e a cassação da governadora Regina Souza, me lembra muito o caso que aconteceu no começo dos anos 2000 aqui no estado do Piauí, que foi a cassação do então governador Monsanta. Politicamente muito forte, ninguém acreditava que Monsanta pudesse ser cassado, mas enfim. Primeiro de tudo, eu quero esclarecer que esse processo que busca a inelegibilidade do ex-governador, ele vem desde a eleição de 2018 e atinge também a atual governadora porque ela era a candidata vice na chapa do Wellington naquela eleição. De que se trata? Se trata de disparos em massa feitos pela internet através de uma agência contratada que contratava influenciadores digitais no Twitter, no Instagram e outras redes sociais para disparar informações positivas sobre os candidatos do PT, não apenas o Wellington e Regina Souza, mas também o governador Fernando Pimentel de Minas Gerais, a senadora Glaise Hoffman, que na época era candidata a deputada federal, presidenciável, que era candidata a presidente Fernando Haddad e muitos outros petistas foram beneficiados com esses disparos. E por outro lado, os adversários eram atacados pelos mesmos influenciadores digitais que, de acordo com as denúncias, tem uma senhora que se insurgiu contra, chamada Paula Holanda, de acordo com as denúncias, recebiam R$ 2 mil todos os meses durante aquele período da campanha eleitoral para atacar os adversários do PT e levantar a bola dos petistas. Ela desconfiou, inclusive, quando viu os indicadores do IBGE, de outros institutos a respeito do Piauí e as informações que estavam sendo divulgadas. Quer dizer, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Enquanto que os institutos, os organismos de avaliação de governos estaduais mostravam a realidade lamentável do Piauí, o PT queria que essa influenciadora e os demais colocassem o Wellington Dias como um grande realizador. Ela disse, não, não vou participar dessa farsa, não vou participar dessa mentira. E aí, denunciou o caso, foi encampado pelo Ministério Público Eleitoral e vários estados, dividido em vários estados. Começou em Minas Gerais, mas aí depois transferiu para o Ministério Público daqui, em cada estado, a respeito de cada um dos petistas implicados nesse caso escandaloso que envolve a utilização de milhões de reais, muito provavelmente, que aí não está nem sendo discutido se o dinheiro é público ou não, muito provavelmente dinheiro público. Na época do Monsanta, ele foi cassado porque contratou um show do Reginaldo Rossi para a sua, pertinho da sua eleição, reeleição, em 98, contratou um show pagando com recursos da Agespisa. Então, foi denunciado, inclusive a matéria, a primeira matéria foi do jornalista Efraim Ribeiro, do Sistema Meio Norte, eu era o editor de política naquele momento em que o Efraim publicou essa matéria, também fizemos várias outras reportagens sobre escândalos políticos na campanha reeleitoral do Monsanta, Monsanta foi absolvido aqui no Tribunal Regional Eleitoral, foi 6 a 1 a favor da absolvição. O Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão, levou o caso para o Tribunal Superior Eleitoral e lá houve uma modificação no resultado. Monsanta, inconformado, ele acusou o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de ser o responsável pela sua cassação por uma questão de política nacional. O fato é que, pouco tempo depois, ele se elegeu senador da República. De todo modo, é importante ressaltar que a lei tem que ser cumprida. O caso, ele pode, inclusive, receber um determinado resultado aqui, que se o Ministério Público Eleitoral não se conformar, ele vai ao Tribunal Superior Eleitoral e tanto pode ser confirmado este resultado quanto pode ser negado. Isso exatamente porque ele teria contribuído da maneira mais negativa possível para a formação de um sistema de disparos ilegais e acusado o seu principal adversário, porque ele sempre acusam os outros de fazerem o que eles fazem. Veja aí, quando o Wellington é acusado, o que é que ele diz? Não, é fake news. A maior usina de fake news do estado do Piauí é o Palácio de Karnak. E eu digo isso há muito tempo e várias vezes o governador já me processou por motivos diversos e nunca conseguiu nenhuma condenação. Por quê? Exatamente porque estamos com a verdade. Então, é a maior usina de fake news é o Palácio de Karnak, que é exatamente onde o senhor Wellington Dias continua dando as cartas. A governadora Regina Souza seria apenas um fantoche do senhor Wellington Dias. E o fato é que ele já foi condenado num processo de 2006, na sua campanha reeleitoral, pela distribuição de 200 mil carteiras de motoristas, naquele período pelo Detran. E o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que ele realmente cometeu um crime eleitoral, mas que esse crime não teve, era pedido a sua cassação, mas que esse crime não teve o impacto de mudar o resultado da eleição. Por isso ele foi apenas condenado por colegiado e multado. Deveria ter se tornado inelegível, mas o seu advogado ingressou com um recurso, o processo ficou subjúdice, e ele pôde se candidatar no pleito de 2010 e se eleger o senador. E aí a gente sabe que a política é a que manda na história desse país. E principalmente depois que o PT assumiu o governo. Aí a corrupção tomou de conta completamente. O fato é que o Wellington Dias e Regina Souza estão apavorados com esse processo. Primeiro, por conta da condenação que ele já sofreu lá naquele processo de 2006, o que indica que ele poderá ser de novo condenado. Segundo, por conta do próprio episódio ocorrido com a Monsanta, quando ninguém dava como certa a sua cassação. E isso aconteceu em setembro de 2001. É um processo que, de fato, apavora o Wellington e Regina.